Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar com vocês rapidinho sobre painel de jet ski SIDO, modelo RX-T, 4 tempos, 2011 até 2018, quando a gente fala para não mexer no painel. Dá uma olhada nesse painel pessoal, a gente recebeu para realizar a troca do acrílico, mas o dono ou mecânico, ou não sei quem, que quis aí enfrentar a aventura de começar a quebrar o acrílico do painel, pensando que ele sai com facilidade, e resultou nisso aqui. Muita sorte de não ter danificado mais nada no painel, além do que o acrílico aqui mesmo, mas realizou aqui uma descalibração do ponteiro do contagiro, que vai ser calibrado certinho, mas lembrando que é um painel de um jet ski que pode chegar na casa dos seus 100 mil reais. Não é desse jet aqui, esse jet aqui já está pronto, esse aqui é um RX-TX RS, que a gente já restaurei o que a gente está vindo buscar, mas só para mostrar a gravidade e a doideira da pessoa que tem coragem de pegar e começar a quebrar um acrílico de um painel desse aqui, que vale muita grana, viu? Tem que tomar muito cuidado pessoal com quem se aventura mexendo nesses painéis, ou aonde você leva para fazer manutenções em painéis de jet ski, tá bom? Fica a dica, muito cuidado, e se precisarem de manutenção em painéis de jet ski linha Sido e Yamaha, qualquer marca em geral, Velomotors, Velocimates, tá pessoal? Forte abraço a todos!